C.N.P.J. Cancelado C.N.P.J. Cancelado C.N.P.J. Cancelado Depois do vídeo que o Wagner do canal Traje Cômico fez Colocando um fim em toda a treta dele com Yasmin Todo mundo estava esperando o pronunciamento dela Esperando que ela seria cordial, humilde e fazer uma autocrítica e uma meia-culpa Pelo que ela fez recentemente e tudo mais que ocorreu ao longo dessa treta que já não é de hoje Assim como o Wagner fez Até porque no seu vídeo ele diz que sentaram e resolveram as diferenças E vida que segue Todo mundo esperava um vídeo com o mesmo tom da parte da Yasmin Mas não foi isso que aconteceu Ela foi mais uma vez baixa, arrogante e hipócrita E vou mostrar tudo aqui pra você Pra começar, ela demonstra claramente que não se arrependeu de ter usado uma tragédia para atacar o cara Falando que sabia demais coisas, mas não usou Praticamente dizendo que pegou leve E que se nós achamos que ela pegou pesado Ela pede desculpas E assim gente, eu não falei quase nada do que eu sabia E o que eu sei, eu já sei há bastante tempo Pelo menos uns 10 meses aí Me perdoem se eu acabei dando uma mais forte do que eu deveria Só que tem um ano que o Wagner está desmerecendo meu trabalho Questionando minha sanidade mental em live Vocês acham que eu passei dos limites mesmo com tudo isso? Tudo bem, vocês podem pensar assim, tranquilo Mas será que muitos deles não passaram dos limites comigo também? A mina está pedindo desculpas porque a gente acha que ela pegou pesado Mas ela não acha Para ela foi apenas um comentário insensível Como o próprio ADM ali da página falou O que eu fiz pode ser interpretado como um comentário insensível No máximo E uma forma de mandar um recado Falou também que não precisava apelar para ganhar uma discussão na internet Só que foi o oposto que todos nós vimos Vimos a Yasmin apelar e baixar o nível para ganhar uma treta na internet Olha que engraçado Era uma ótima oportunidade para ela sair bem dessa história toda Mas não Pra que sair bem se ela pode tentar sair por cima? Pois é Ela pegou o vídeo do Wagner reconhecendo suas mancadas E praticamente disse Olha aqui Eu estava certa Sempre estive certa Ele sempre me atacou E no próprio vídeo dele ele assume isso Está aqui ó Podem ver E eu usei aquele caso para dar um recado só para ele Nada mais E como ele entendeu Está tudo certo Se ele está pedindo desculpas aqui É porque ele estava errado Ele me fez muito mal E eu só fiz um comentário insensível Será que quando eles conversaram o Wagner concordou com isso? Pode ser que sim Pois realmente ele queria por um ponto final nessa história Estava nítido Mas o que eu senti vendo as duas versões é que um lado abaixou as armas após a bandeira branca E o outro se aproveitou da brecha para fazer mais algumas baixas no inimigo Foi vergonhoso de se ver E mais uma vez uma covardia Sem contar o vitimismo reclamando do hate e do cancelamento que ela levou Os caras fizeram perder dois anunciantes E olha só né Agora quem que vai pagar meus remédios, meu psiquiatra, aluguel, internet, água, luz e os caralho Até a minha agência os caras foram perturbar para se posicionar Para vocês terem uma noção Mandaram um e-mail para as marcas que anunciavam aqui Ou seja, me fuderam legal dessa vez né Parece que ela não sabe como a internet funciona Falou merda, leva hate, é cancelado, perde patrocínios Por que que com ela seria diferente, não é verdade? Se vitimizando por ter perdido dois anunciantes E botando a culpa em uma página de memes do Twitter por isso Pois a mesma denunciou as merdas que ela falou para um dos seus anunciantes E em seguida ele resolveu mirar nos meus anunciantes Vejam só aqui Vídeo patrocinado tirando sarro de uma pessoa por briguinha ideológica Boa E depois segue né Ele retwita com outra conta dele e fala Esse troféu é nosso Engraçado é que a culpa foi do dono da página que avisou a marca E não dela que falou uma atrocidade daquelas Anunciando o produto da empresa Se ao ver o conteúdo do vídeo A empresa não tivesse visto nada demais em suas palavras Yasmin Ela simplesmente iria ignorar quem denunciou E continuaria a parceria com você Não acha? Se ela rompeu a parceria é porque tinha algo errado ali Então a culpa por perder o patrocínio é totalmente sua E não da página do Twitter Mas é mais fácil botar a culpa em terceiros do que assumir o erro né Não adianta querer dar hate na página Falando que ela é uma página raça e misó E não respeita ninguém Sai bom aí que esse ADM não tem sensibilidade alguma Muito menos respeito né Por ninguém Euzinha Yasmin não tenho qualquer respeito por essas pessoas Nessa página aí ele posta memes Para todos os desgostos É puro chorume antidemocrático Tem racismo, homofobia, misoginia e antissemitismo Quando você faz esse tipo de comentário aqui sobre uma mulher Mas o Marmitex de Schöner aí continuou e mentiu várias vezes Ela ignora completamente os meus pontos para continuar com ataques pessoais Esse comentário aqui é o que? Não é um comentário misó? E esse foi do penúltimo vídeo da Yasmin Não contente no seu pronunciamento Ela lança outra vez Mas como eu disse para a Marmitex de Schöner lá Como eu disse para a Marmitex de Schöner lá Para a Marmitex de Schöner lá Ué Yasmin Você acusando uma página de ser misó E no mesmo vídeo faz um comentário desses outra vez Não estou entendendo Para mim não está colando não E só para deixar bem claro aqui Eu não fiz piada sobre esse assunto em momento algum do meu vídeo Como o próprio ADM ali da página falou O que eu fiz pode ser interpretado como um comentário insensível No máximo Só que agora lascou para o moleque né Porque ele vai ter que provar que eu tirei sarro da situação Realmente você não debochou do ocorrido Yasmin Você fez pior Utilizou isso como argumento Para validar os adjetivos que você atribuiu ao Wagner O Wagner é uma pessoa extremamente Mal caráter Mentirosa Manipuladora Pior Insinuando que o mesmo teve culpa no que aconteceu Então se a gente colocar na balança aí Um deboche da situação de um lado E o que você fez do outro Dá um equilíbrio praticamente que exato E sabe o que é mais engraçado ainda É ver ela bravinha com o cancelamento E porque perdeu patrocínios Mas quando aconteceu com os outros Ela fez vídeo aplaudindo Isso ocorreu com o Monarque Pô Monarque você acha justo que exista deputado nazi criando lei E você tenha ousadia de me perguntar se eu acho justo você perder patrocinador por defender isso? Cara sinceramente eu acho que é pouco hein E com o Siqueira Júnior CNPJ cancelado Foram 11 patrocínios perdidos Durante um confronto com os LGBTQI+, 11 patrocinadores cancelados com sucesso Que foram os que eu vi Pode até ter mais eu não sei E já deixando bem claro aqui Que eu realmente achei que o Monarque falou muita besteira Ao longo desse tempo aí que ele tá na internet Não compactou com nenhuma das ideias dele E ele simplesmente pagou pelas suas palavras E pela liberdade de expressão total Aí que ele tanto defende na internet E o mesmo serve para o Siqueira Júnior também Aí você pode me dizer que não tem como comparar o cancelamento deles com o dela Que o que eles disseram foi muito mais pesado e tal E que ela não merecia perder os patrocínios Mas quem decide isso são as marcas que estão a patrocinando Se eu tivesse uma marca por exemplo Eu não gostaria de ver o nome da minha empresa atrelada à imagem de um Monarque Ou de um Siqueira Júnior Da mesma forma que eu não deixaria a minha marca atrelada ao nome da Yasmin Depois daquele comentário maldoso que ela fez Não são apenas pautas políticas e sociais que geram cancelamento na internet Pessoas são canceladas por muito menos Mas cancelamento e perca de patrocínio só é bom no dos outros na verdade Quando acontece com ela é esse vitimismo em mimimi O mesmo mimimi que o Leão da Central fez quando o cancelaram Não é mesmo Yasmin? Ah sim, eu achei um pouco de mimimi da parte da Central Reclamar que estão cancelando eles por causa de homofobia e machismo Enfim, esse vídeo da Yasmin não serviu pra nada Além de mostrar mais um pouco dela pra internet Fora isso, foi totalmente desnecessário Não vi sinceridade nas desculpas Só vi tentativas de justificar o que ela fez Sem demonstrar nenhum pingo de arrependimento Além de uma dose de narcisismo imbuída com vitimismo e choro Não adianta chorar Yasmin, pois como você mesma diz Mas assim, eu acho que esse pessoal aí devia ter um pouquinho mais de cuidado Antes de soltar essas merdas na internet Porque obviamente eles estão desconsiderando que depois de cagada A merda não volta pro c... O Monark e o Siqueira Júnior, assim como outras pessoas aí na internet Que foram canceladas, pagaram pelas suas palavras Pela língua grande e sofrendo as consequências dos seus atos A mesma coisa está acontecendo com você Yasmin Falou besteira e está pagando pelas suas palavras Agora o jeito é correr atrás do prejuízo e seguir a vida Nem vou falar para medir as palavras, né? Porque pelo tom desse último vídeo que ela fez Isso não vai acontecer Mas enfim, é isso que eu penso sobre esse assunto Comente aí o que você tem a dizer sobre isso Deixe o seu like e se inscreva no canal Se você achar que deve Muito obrigado por assistir até aqui Até a próxima e falou!